Vem com o Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste aqui. É forró, né, carinha? Vem com o Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. É forró, né, carinha? Vem com o Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. Vem com o Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. Os bandas do Nordeste, vai tocar! O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. O Beto Som, porque tem os bandas do Nordeste. É o que já se antecipa, né? Porque hoje a gente sabe que tem os bandas do Nordeste. que grava em casa do Nordeste. Hoje o estúdio da maioria dos artistas é em casa. Hoje a tecnologia traz opções para que você possa fazer o seu trabalho em casa. além dessa música do Nordeste. Além dessa música que você está preparando mais novo para esse segundo semestre, que já está chegando. Com certeza, na quarta-feira, a música já está pronta. Prontíssima, só está faltando colocar a voz. E vocês vão poder ver e ouvir a música. E mande para a gente tocar na Rádio Geral também, viu? Claro que sim, meu amigo. Quem quiser ele seguir nas redes sociais, como é que faz? É, Valvaline Underline Oficial. Segue lá, Valvaline Underline Oficial. Inclusive, ontem tivemos um encontro bem bacana com o Heibel Marx. Massa. Lá no pranchão. Foi um momento, assim, muito surreal. A gente vai estar divulgando as imagens aí. Já tem... Está no próprio feed do próprio Bell. Ele colocou lá no feed dele esse nosso encontro. É mais uma vez que eu me encontrei com ele aqui no ano passado. E esse ano agora foi no trio pranchão e ele no trio elétrico puxando a galera. Foi bom demais. Bom demais. Obrigado, Valval. Bom demais ter a participação aqui, viu? Muito obrigado.